Te contar um segredinho, segredinho, vem cá, contar um segredinho Não, eu tô até com medo Eu sei te contar um segredinho, eu sei te contar um segredinho Não, não conta nada não, por favor, não conta nada não Eu não quero segredinho, eu gosto de segredinho Eu não vou contar, eu vou contar, eu vou contar Nós estamos presos em uma torre Nós estamos presos em uma... Torre É o quê? Torre 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 Pois não Porque você é uma princesa, entendeu? Você acabou de ser preso numa torre de ódio É isso mesmo, a torre de ódio tem que se capaz de sanar Mas não pode, porque a gente tem que passar por vários obstáculos Eu tenho que resgatar a princesa Quero ver os blocos que eu vamo embora Ah, vou resgatar a princesa, ser a princesa, vamos resgatar a princesa, Jay A gente tem que resgatar a princesa Você tá deixando a galera pelada, Jay, não? Jay, você não... Tô preparando pra aventura Você tá deixando a galera pelada, Jay, pode vir Pode vir aqui, ai meu Deus Eu não fui Fui Que isso? A torre de ódio, Jay, a torre de ódio cheia de pacu Não, por que ódio, amor? Jay, olha aí, eu adivino Olha, eu adivino Eu não tô menado nenhum Vai ter que fazer um parkour aqui pra passar dos lugares É necessário... Oh, como é que você fez pra pular, hein? Ok, ah... Tem espaço Ah, passei, achei Passei Ok, agora eu passo pra cá E, e... Parkour Jay, tô... Você passou do pulo de primeira E agora, pra onde que eu vou? Ai, meu Deus Não pode ser Meu Deus Que isso, velho Que que é isso Essa parkour Oi, eu caí Ei, não se mova Olhe, olhe Não venha, não Ai, meu Deus Como é que eu faço esse pulo aqui? Não pode ser Jay, é o seguinte É isso mesmo, tá? É exatamente isso Eu estou preocupada com a preocupância, tá? Ai, eu não quero mais gravar Tá vendo, falei Falei que era a torre de ódio Ninguém me ouviu Uh- E aqui vou eu Ah! Ah! Não, velho Ode Não! Ah! Oh, Jay Eu posso checar a sua segurança? Eu posso Chega, chega, chega Não, droga Não é agora, né? Chega, cheque Não, não Agora não dá Foi checar aqui Eu estou checar Não, cheque Fun Ok Pulo os pélvicos Pulo os pélvicos Olhe Não, eu sempre caio aqui, velho João, na moral, eu sempre caio ali Meu Deus, vai Olha a torre, a gente tem muito pra subir aqui ainda Meu Deus, velho, será que é pra lá mesmo Que a gente tem que ir? É, tem que ir pra lá mesmo Foi quase, eu senti Eu descobri, eu cheirei Volta mais um bloco aí Voltei Vai na fé, vou observar Olha Não, relaxa Assim Ok, agora Paz Raiva Ok, pra cá Aqui eu pulo pra cá Boa, Jay, você tá aprendendo, hein Não cai Pelo amor de Deus, não me deixa Não, 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 faz isso não Não faz isso não É pra gente vir da cerca, da cerca pra aqui pra cima Daqui pra cima pra cá, o bloco de redstone Consegui Meu Deus, não Peste shift Ou sprint Ok Ok Na soul send Beleza Então Ah, não pode apertar shift Se não você volta Meu Também não pode correr, hein Também não pode correr Então vamos na calma Não Não Onde nós estamos Pera, olha pra mim em seguida Em seguida Olha pra mim agora Vai pra trás Olha pra mim, confia em mim Ok, tá Ok Droga Eu quase passei, você viu Você viu Você viu Isso Não deixa ele cair Não deixa ele cair É pelo passeio Não, não deixa ele cair Não, não tá acabando Tô pedindo pra Deus te ajudar No parkour do Minecraft Lá no cantinho E pula Ah, que saco Muito difícil Muito difícil aqui Muito difícil Ok, agora que a gente saiu da soul send A gente pode fazer o parkour Não Agora é pra cá E de cá Eu tenho um bloco na minha cabeça É desse lado, é? É esse lado Ah, não Não cai, amigo Meu amigo Não pule Não pule Ele já tá passando por dificuldades na vida Dificuldades Dificultosas Eu tô bem Eu tô bem aqui em cima Eu tô bem, bem Não vou parar com você não Tô bem, tô bem, bem Aqui em cima Tô bem, bem E daqui Eu vou pra onde? Não tem como fazer isso Tem sim Ok, tem Deixa pra lá o que eu falei Ai, gente Cuidado Meu Deus Ele foi habilidou Ah, meu cara Vai ser atravessabilidade o suficiente Olha pra mim Ah, não Velho, montei por mim Olha pra mim Olha pra mim Eu vou ficar tudo agora Ah, me segurando Pega na minha mão, hein Ah, obrigado Grande amigo Pegou na minha mão aqui agora Tá, então daqui A gente pula pra onde? Pra cima? Opa Ok Deixa eu ver Também não Ah Pula Pélvico Pula o pélvico Vai, Jay Pula o pélvico Pula pro lado Pula pro outro Pula pro lado Pula pro outro O Jotinha Ah Tem um dragão Fora com isso Tem não Tem não Tem dragão nenhum Tem dragão nenhum Passei pra cá E agora? Ai meu Deus Como é bom ser Vida louca Ah, pula pra cá Vamos tentar Estratégia do tapa Não funciona aqui Deu certo Deu certo Vai Vai, Jay Vai Eita, pula antes, né Vai Estratégia do Jay Estratégia do Jay Passei Passei Ah, passei também Ah, deixa eu falar Que estratégia do tapa Porque o que Passou não Pra onde você foi? Pula de lado Meio pélvico Ai meu Deus Que difícil Passei Ai meu Deus Consegui A vida É boa Mas pra onde que eu vou? Pra lá Ou pra cá Calma, deixa comigo Quando você é isso Não sei Vai pra lá Isso 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 A gente tem que pular de cá Pra aquele bloco Vai, tá bom Vai, Jay Vai É fácil Pula É fácil, é fácil Passei Consegui Nossa senhora Depois que a gente passa A vida é passageira E a gente também Meu, a gente tá no finalzinho No finalzinho No finalzinho Jay Lá vou eu E lá vou eu E agora? E agora eu não sei E agora é impossível Ali, 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 ali Agora não dá não Aonde? Ali, ali Na frente Eu tô à frente Lá? Impossível Ok, retiro o que eu disse É fácil até demais Deixa 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 eu falar Olha Tá possível Tá possível Que que é isso Bote as partículas Nessa parte Tem que ativar as partículas Tranquilo Vamos lá Meu Deus É um labirinho de partículas É um labirinho de partículas E o que que é esse negócio aqui? O pior que ela esperou eu falar O que era Oh Tem que ativar todos esses negócios aqui? Beijos, beijo Tô ativando Tô ativando aqui os negócios Me dois Tô ativando três Vou pro meu quarto aqui agora Calma aí Ok, tô ativando bem Continua ativando Seu quarto? Vou praquele ali Pro meu quarto Já tô nele Voltei! Meu, a gente A gente teve que passar Aquele parco terrível Pra chegar numa festa Nem convidaram Não, porque eu voltei Eu toquei naquele Ainda mais Ainda mais não convidaram a gente Pra festa, né? Meu Deus Pra onde que eu passo aqui? Não dá pra passar por aqui não Meu, parece que eles estão mudando De forma É impressão minha Tipo, tá parecendo muito Que esses negócios Tão mudando de forma Não sei se é impressão minha Ó, isso aqui Parece um peido cósmico Ok, então a gente passa pra cá E de cá a gente vai pra onde? Pra cá De cá a gente vai pra cá Ativei Não, aí não Ativei Ativei esse Só falta mais um Só falta aquele ali, Jay Só falta... Oh! O que aconteceu? Ali Ah, uma escada Abriu uma escada Vamos voltar Ai, voltei até demais Abriu uma escada cósmica Vamos embora Ah, voltei de novo Não, pera Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Ah, labirinto, labirinto Então chama Espera, Jay Pra essa festa aqui Ah, não O que é isso? Parece um nether piorado Não sei se é impressão minha Parece um parkour Do nether piorado Com seca, velho Não Eu sou quase uma foda Deixa pra lá Relaxa Deixa pra lá Tô tri Nada, sou quase uma fracassa Não Não pode pensar assim não Já falei Para com esse negócio de feitiço Me respeita Me respeita Para com isso Eu não consigo Fazer o primeiro palo É difícil não Olha o doutor Nunca é ainda Jay, vamos comparar Os nossos ativimentos, né? Oi? Beleza Onde é que você tava? Você tava pegando Você tava ali em cima Você não tava ali em cima, né? Você não tava ali em cima, né Jay? Então, como é que eu te falo? Eu ainda Eu tenho que ter que ter que ter chaves É o que? O negócio do chaves Tudo bem Sim Você tá o que? Deu o pili-pacto do chaves Você já assiste o chaves, né? Já Eu tô tentando fazer o primeiro pulo Você sabe como é o pili-pacto do chaves, né? É, mas eu ainda sei Passei Tô chegando Jay, onde é que você tá? Do seu lado Ai, pensei que você tava me soltando aqui Ah, sei se você apareceu aqui do meu lado do nada, né? Passei pra cá Ah, velho, e esse fogo? E esse fogo? Não mudou nada Ah, ele não dá dano Ele é tipo um fogo baladeiro É um fogo só Baladeiro? Ah, é um fogo de... Onde nós estamos? O inferno, Jay Isso O inferno, Jay O que você tá fazendo? Você tá indo embora Não é pra cá, não é pra cá O parede não quebra Isso aqui quebra Quebra Ok, eu acho que depois do nosso fracasso A vida está começando A sorrir Novamente, Jay Cuidado Nesta parte Que parece ser muito perigosa Ah, não, velho Ah, não, de novo, não Não pode ser Ah, não, velho Ah, não, velho Ah, não, velho Deixa comigo, deixa comigo Vai, vai contigo Vai contigo Vai contigo, não vai comigo, não Vai comigo Me espera, vai contigo Vai contigo mesmo Vai na fé Vai contigo, vai contigo Pode ir que eu já tenho Ah, eu tô soando Eu tô soando, peraí Ai, tá dando certo Vai contigo mesmo Que comigo não dá não Ah, eu tô aqui, eu tô aqui Relaxa Tá aqui, tá aqui Eu tô calmo Ok Ah, passou Eu caí, eu caí, calma aí Não chora, não chora Não chora, não chora Não chora Ah, calma Não chora, não chora Vai, vai, vai Eu caí Tô zoando, tá aqui, vai, vai Ok Ok, calma aí, vai, vai Eu tô indo Ah, você vai dar uma temperada pública, né Não, alguns eu vou, anda Boa Ai, meu Deus A vida Ela consegue ser boa Ah, ela é horrível A vida é uma merda Não, não, eu não falei isso Não falei isso Tá vendo só seu rostinho Aí, gente, tudo bem Eu vou fazer história agora Não faz história aí agora E geografia, cadê a geografia E geografia, ó Nunca foi uma boa história Mentira, era uma boa história Mano, anda aqui A gente É pro outro lado, é pro outro lado É pro outro lado, tio É pro outro lado Ok, como assim? É pro outro lado Pra fugir é pro outro lado Pro outro lado, aqui Mesmo quebra Esse bloco aí não cai Meu Deus João, João, não Olha Olha Não, não Não, não, não João, João, olha Não fuja Nós temos muito pacu pra fazer João, olha João, você não vai querer Entendeu? Eu mereço ser livre Essa punição é sua Ah 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 Não é que eu tô Fiquei preso aqui no Comuniblock Ah Não Mentira, eu tô não Eu tô livre Eu tô livre Eu tô livre Vem cá Vem cá Não, vem pra cá Sério Só quero mostrar uma coisa Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Pula pra cá Rapidão Vem se volta pra lá Tá bom Olha pra minha vista Que eu tô tendo aqui Olha pra cima Deus me livre Deus me Santa Maria Senhor Mãe Deus Ó H É Tá muito nervoso, né? A realidade do e crua. Eu sei que você não queria estar muito aqui, Jane, mas é a vida, entendeu? Muito não, eu não queria estar aqui mesmo, nada. Eu sei que você não queria muito estar aqui, mas a vida precisa de pessoas heroínas. Meu Deus, o que que é isso? Ave Maria cheia de gracia, olha convosco, tem o ventre, tem as mulheres. Não vejo como passar, não vejo, não vejo. De lado, o grupo carvado. O tempo que eu não faço nem ideia. Jane, a gente precisa fazer isso pela humanidade. Você fez? Sei que parece que tá tudo perdido, Jane, mas nem tudo está perdido, a gente tá... Opa, entramos dentro da torre. Porque a gente tem esse palponte aqui dentro, aqui agora. Eu acho que é isso, hein, Jane. A gente tem esse palponte dentro da torre. Eu acho que é isso, mas e agora? O que que a gente faz? Pra onde que a gente faz? Não sei pra onde que a gente faz, não. Isso aqui é um dead dropper? Deixa eu pular aqui, vou pular lá embaixo, deixa eu ver. Oh, 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 Jane! Eu consigo voar! NATO TUDO 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 Passei! OK, mas... Onde diabos... Ai, meu Deus do céu. Minha... Jane, não se move. Ai, meu Deus. Você não sabe o que eu tô enfrentando aqui. O que eu faço Com aquele bloco Aquele bloco tem que ir pra aquele negócio amarelo Vai pra frente, Jay Vai um pra frente, anda um pra frente Vai pra frente, pra frente de novo E agora? Agora eu não sei! Peraí, mano, você é gigante, peraí Mano, céu Você consegue, Jay Você consegue Eu viro um rato de laboratório Virou não, João Você é maior do que isso Você consegue Eu quero um bom youtuber Postar os caras de ar, agora eu tô preso nisso Será que o meu público ainda me ama? Será que eu ainda gosto dos meus vídeos? Eu estou preso aqui, então Eu sou obrigado a gravar isso Saudades do caos Pode, ele tá quase lá Fala a boca Fala comigo não Ele não é amigo mais não Mas que violência Tum, 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 tum Aaaaaah Finalmente Finalmente, finalmente E agora? O que é isso? Não é mais pra cu, graças a Deus Ó bom Deus, não é pra cu, Jay Não é pra cu Não é pra cu Então o que será? Se não é pra cu? Veja um bloco Um bloco bonito Um bloco de ouro bonito Vão nesse bloco de ouro Estou no bloco de ouro Não aconteceu nada? Se não é pra cu O que será? Jay, o que você tá fazendo? Jay? Tento me recuperar psicologicamente Se eu pular de cá pra lá Eu consigo pular? Não, mas se tivesse um bloco aqui Eu consigo Ó bom, vem Pera, eu consigo Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai, não Falei que eu vou tentar Falei que sou Falei que sou Falei que sou Eu também Não, não Sai, sai Sai Não, não Não, não Não, não Não, não É meu mapa É meu mapa Eu não quero mais nada Passei Consegui Boa Passei pra cá E agora? Tá misto Ah Ah O que você tá fazendo? Vai, vai, vai A gente tá no mundo d'água Isso aqui é tudo dentro da torre, velho Isso é tudo dentro da torre gigante Isso é um parkour dentro d'água, velho O que que é isso, viu? O que que a gente tá fazendo embaixo d'água? Olha o sentido da vida aqui Eu lembro Eu lembro Eu lembro quando eu era só uma criança Ah, tem pressuripleits espalhados Beleza Tem pressuripleits espalhados, galera Pelo mapa pra gente escapar Então a gente tem que ficar Tento nas pressuripleits Tem uma aqui Achou outra Você achou quantas? Três até agora? Beleza Vai lá Eu tô olhando aqui também Pra ver se vai aparecer alguma Desaparece uma, aparece uma Desaparece uma, aparece uma Não tem nenhuma por aqui Nenhuma por ali Tem duas aqui Achei duas Achei duas aonde? Ah, olha Uma pressuripleits Boa Outra aqui atrás Aqui atrás, aqui atrás Ah, tem outra aqui atrás Meu Deus, velho Será que isso vai ser pra gente fugir mesmo? Terminei Ok, terminamos E agora? Ah, abriu Abriu aqui Abriu aqui Você abriu Vamos ver o que vai ser esse pedaço da torre O que será esse pedaço O que é isso, velho? Jim, o que é isso? Desespero Desespero? Tô falando sério Porque a gente tá dentro do fogão gigante A gente tá dentro do fogão gigante? Olha Não O que? Isso não é em tá, não Perdi Recupera a memória Onde é que a gente tá, velho? Não faço ideia Nada faz sentido na minha mente Mas eu acho que isso é um parkour Ou não Será que isso não é? É um parkour sim É um parkour Já estão vendo Um parkour vamos fazer agora Vamos animando, Jay Vamos animando Olha a quebrada doida Olha a quebrada louca Olha a quebradona A quebrada doida louca A quebradona louca doida Nem sei mais o que é vida Eu, nem eu, velho Nem sei se o parkour que eu tô fazendo é o certo Eu nem sei mais também Porque o parkour tá muito doido Tá muito bagunçado esse parkour daqui Tá tipo muito bagunçado Mas deve ser Não tenho certeza Mas deve ser Eu acho que é Não sei Deixa eu pular pra cá De cá eu dou um passinho pra cá Eu acho que é Não é? Esse parkour é muito bagunçado Talvez seja pra cá, ó Pular pra cá E de cá pra cá E de cá eu pulo pra cá E de cá Depois a vida acabou Não pula pra cá não Isso, Jay Isso A gente voltou, velho A gente deu a volta ao mundo E parou no mesmo lugar A gente voltou E eu estou descendo cada vez mais Me afundando aqui Eu estou triste Tá, então a gente veio de cá E de cá a gente pulou pra lá Será que tem outro caminho não, Jay? Tipo, outro caminho Oh, tem um buraco ali Um buraco ali Eu tô vendo buraco Tô vendo buraco Como é que a gente vai pra aquele buraco? E aquele buraco Como é que a gente faz pra ir? Aquele buraco ali Aquele buraquinho É um buraquinho Deixa eu apagar esse buraquinho Jay, o que você tá fazendo? Nada Nada, nada Só fico Fiquei É um buraco com buraco Ah, como é que você fez esse pulo, velho? Eu não sei o que você fez esse pulo Ah, meu Deus Conseguiu pegar na minha mão Oh, o que que é isso? Ah Eu fui procurar no Google aqui A definição de tristeza, Jay? Coincidentemente Não tenho falta desse mapa Não tenho falta desse mapa Eu não sei se é impressão minha Porque você bateu, velho Isso não é alegria não Isso é tristeza também, tá? Acho que é o colega É tristeza, tá? Esse mapa é tristeza, galera Definitivamente esse mapa É a maior tristeza Que eu já vi Ah Ah Mano, se ele ia se cair Volta no zero Aí Isais É, se a gente cair aqui A gente volta do zero Porque aqui é perigoso Então nós temos que ir com Cuidado Sempre tendo muito Cuidado Com bastante Repito, cuidado Com cuidado Você consegue Ah Jay, não cai, pelo amor de Deus Você é a única esperança Da humanidade Entendeu? Você é o único Que pode salvar a todos E ao mundo Eu tava ali Todo mundo viu que eu tava ali Quem quiser Quem 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 sei que não tava aqui Pode marcar Descontrar comigo E resolver Eu tava, eu tava Todo mundo viu que eu tava Se tiver algum problema Comigo Você marca aí E a gente resolve Mas eu tava aqui E ninguém vai me contrariar E eu continuo a nadar Oi Jay, você tá aí ainda Beleza? Ah, nadar Evita comunicar comigo Ah, nadar É o que? É comunicação, evita Você tá aqui? Ah, comunicação, evita Comunicação, evita Comunicação, evita Tá falando Ok Nada não Ainda bem que a gente tem Spallpoint agora Ah O que tá fazendo? Jay O que aconteceu? Estou aqui Oh, meu Deus É porque você tava voando aí O que aconteceu? Jay, o que foi? Você fugiu da torre? Jay, você conseguiu fugir da torre? O que ele tá fazendo? Eu vi aquele maconhão no tambor Não dá medo, mas só. Calma aí, cara. Toma um abraço. Toma um abraço. Meu único amigo morreu, galera. A gente não conseguiu nem salvar a princesa da torre. Cadê a princesa da torre, afinal? Agora que eu percebi, Jay, a gente não encontrou com ela. E eu enlouqueci. Já te enlouqueceu. Então, assim, esse aqui é um mapa pra deixar qualquer um doido. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Se tiverem gostado desse vídeo da gente fugindo da torre é muito perigosa. Deixa muito like aí embaixo que é bem importante pro canal. Comenta o que vocês acharam. O canal já está aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchauzão!